Olá pessoal, meu nome é Josi e sou do blog Alfinetadas da Moda. Se você não é inscrito aqui no canal, já clica aqui embaixo no botãozinho inscrever-se pra toda vez que eu postar vídeo, vocês receberem a notificação. Hoje eu venho com mais um vídeo de recebidos da loja que é parceira aqui do canal, que é o Saia de Saia, tá? Então, eles me enviaram esses dois cortes de tecido. Eu, a princípio, já tinha o que fazer com eles, mas como vocês, o pessoal lá do Instagram, me pediram pra fazer votação, vai ter votação a pedidos, tá certo? Pra quem não sabe, o Saia de Saia é uma loja onde vende tecidos, aviamentos, roupas prontas, bolsas, sapatos. Gente, você sai, se você for na loja, você sai de lá já montada, porque tem de tudo. Tem pra quem sabe costurar, tem pra quem não sabe costurar, tem pra quem gosta de sapato, quem gosta de bolsa, tem cinto, tem acessórios. Gente, pensa numa loja que tem tudo. Tem de tudo. Inclusive, eles têm três lojas físicas, tá? Só pra vocês terem uma noção, na loja de americana, tem salão de beleza dentro da loja. Vocês já ouviram uma coisa dessa? Uma loja de tecido, assim? É pra você se sair de lá, assim, que nem rainha. Gente, é sério, vocês têm que conhecer. Se vocês forem da região próximo, onde fica uma das lojas, uma loja fica em americana, a outra em Sorocaba e a outra em Monte Alto, vai na loja conhecer, porque vale a pena. Vocês são super bem atendidas. É uma infinidade de produtos que tem lá que você fica perdida, tá? Então, vale a pena conhecer uma das lojas. Se você mora longe e não tem como você ir em nenhuma das lojas, não tem problema. Você pode comprar pelo site, pelo WhatsApp. As meninas, elas são super, super... Gente, não, vocês não têm noção como elas tratam você assim, né? Pelo WhatsApp. Você tem alguma dúvida? Elas mandam foto pra vocês de tudo que é posição do tecido, cor. Vocês não têm noção. É sério. Manda lá se vocês têm alguma dúvida pras meninas do WhatsApp. Eu vou deixar todos os links aqui embaixo no bloco de informação do Saia de Saia, tá? Gente, se não fosse bom, não estaria comigo há praticamente 5 anos, que é estar aqui comigo desde que eu comecei o canal. Então, se não fosse realmente uma loja de qualidade, confiança, onde as pessoas só compram e me falam, Josi, realmente a loja é top e tal, não estaria aqui comigo, tá? Então, eles me enviam... Ah, tá. Lembrando que toda terça e quinta chega novidade tanto na loja física como na loja online. Então, né, detalhe pra isso, né? Haja, haja borso, né? Porque toda terça e quinta você entra lá e tem coisa nova. Você fala, meu Deus, preciso. Não é uma questão de eu quero, é eu preciso. É muito tecido lindo. Já tem já promoção aí. Já tem... Eles estão com várias promoções. E já tem tecido aí, primavera, verão. Inclusive, esses dois que eu peguei aqui, vai ser pra fazer. Esse daqui eu não tenho certeza se está na promoção. Esse cetim Hollywood, gente, eu já trabalhei com cetim Hollywood. É exclusivo do Saia de Saia. Esse daqui, olha, tá até escrito aqui. Ó. Eu já trabalhei com tecido Hollywood deles. E é um dos tecidos mais maravilhosos da vida. Fácil de trabalhar. O caimento no corpo fica perfeito. Dá pra fazer... Nossa, dá pra você fazer qualquer coisa com ele. Desde um vestido de festa, dependendo da modelagem. Até uma roupa pra você sair dia a dia pra trabalhar. Então, vale super a pena, tá? Então, eu vou fazer votação dos dois tecidos pra vocês. Eu não vou deixar a votação em aberta, porque senão, gente, acaba que eu não dou conta. É muita, muita gente me pedindo várias coisas diferentes. Então, eu vou dar duas opções de cada tecido, tá certo? Vou mostrar aqui o tecido, um por um, pra vocês, então. O tecido é essa sarja com elastano. Gente, vai usar muito listras, tá? Então, eu até peguei dois tecidos listrados. Essa sarja aqui é uma sarja com elastano. Ela tem muito elastano. Ela vai ficar maravilhosa no corpo. Pra quem pergunta de transparência, não é transparente, tá? Então, ó, pra vocês fazerem os projetos, não precisa ser a mesma estampa. Mas vocês precisam de uma sarja e de um cetim Hollywood, tá? Sarja com elastano. E o cetim Hollywood, ele tem... Vocês não tem noção. Se você nunca trabalhou com cetim Hollywood, compra. Compra um metro só pra você ver do que eu tô falando. Tá? Então, voltando pra sarja. Então, eles me enviaram... Aqui tem dois metros de sarja, tá? Então, eu vou deixar aqui a votação pra vocês. Vocês me falem aqui embaixo o que vocês preferem. Vocês preferem que eu faça uma calça clochar, dessas que tá usando bastante. Ou vocês preferem um macacão, né? De sarja, bem bonitão também. É... Macacão, mas eu não sei. Eu tinha pensado estilo mais jardineira, mas... Né? Algum modelo que eu não fiz aqui no canal. Mas não um macacão em si. Algo pra usar com blusinha por baixo. Então, me deixem aqui embaixo qual dos dois vocês preferem. Com essa sarja maravilhosa, gente. Olha isso. Listrada. Maravilhosa. Listra super em alta. E esse tecido aqui, o próximo, né, gente? Acho que tem dois metros aqui também. De cetim Hollywood. O cetim Hollywood... Eu não sei. Não sei como é feito. Gente, ele tem elastano. Então, ele tem um pouco de elastano. E esse pouco elastano que ele tem, deixa os caimentos da roupa no corpo perfeito. Ele tem esse brilho maravilhoso, tá? E eu escolhi essas listras grandes. Esse daqui, como eu disse, olha, é exclusividade do saia de saia. Então, você não vai encontrar em outro lugar. A estampa foi criada por eles, tá certo? E é maravilhoso. Maravilhoso, gente. Então, vocês preferem que eu faça com esse cetim Hollywood aqui. Eu já fiz um vestido que eu usei até no final do ano. Gente, todo mundo é apaixonado naquele vestido que eu fiz com o cetim Hollywood deles. Então, vocês preferem um vestido. Aí eu vou ver o modelo, vocês me falem, tá? Ou vocês preferem uma saia. O que vocês preferem? Saia ou vestido... Eu vou deixar mais uma opção. Esse cetim eu vou deixar três opções. Mas vocês preferem saia, vestido ou um conjuntinho com calça e um cropped. Então, me deixem aqui embaixo o que vocês preferem com esse cetim Hollywood. Então, tá aqui os dois tecidos que eu recebi. Vou ficar aguardando as sugestões de vocês aqui embaixo na votação. Pra saber o que vocês preferem que eu faça. Gente, já corre pra comprar. Aproveita que tá em promoção, tá? Não é só tecido que tá em promoção, tem sapato em promoção. É um sapato mais lindo que o outro, meu Deus. Você fica lá, você fica perdidinha. Eu entro no site, aí eu começo a ver tecido. Daqui a pouco eu tô vendo sapato. Daqui a pouco eu entrei em roupa, pronto. Eu falo... Sabe quando você perde tanta coisa linda? Vale super a pena conhecer, então, a loja Saia de Saia. Já aproveita, então, pra comprar o seu tecido. Porque a gente vai fazer as duas peças. E já tô esperando sugestões de vocês pra me confeccionar aqui Uma dessas peças aqui no próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau.